Calma aí, a luz tem que estar ligada quando tá gravando ou... Aqui é minha escola, Elmore Jr. High. E essa é a história da minha vida. Estrelando os Watersons como os Watersons. Tobias Wilson como Tobias. Nigel Brown como diretor. Apresentando todos os meus amigos no incrível mundo de... Ah, esquece, quem vai querer ver isso? Comercial! A nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Ela gosta de comer biscoitos. É a nariz, a bonequinha, todo mundo vai querer brincar. Gosta de beber leite. Está bebendo de...